A alegria tá no peito, eu quero pular, hoje é festa do popom, eu voto na Célia, sai do chão! Quarenta pra avançar, quarenta pra melhorar, e surubim vai decolar, vai, vai, vai! Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia, numa mulher pra governar. Vai, vai, vai! Quarenta! Pra avançar! Segura! Quem é amarelo dá um grito e levante a mão, que é festa do quarenta, é festa do popom, hoje é o decreto aqui, que Ana Célia vai ser a nossa prefeita! Eu tô com ela toda hora e em todo lugar, a alegria tá no peito, eu quero pular, hoje é a festa do popom, eu voto na Célia, sai do chão! Quarenta pra avançar, quarenta pra melhorar, e surubim vai decolar, vai, vai, vai! Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia, numa mulher pra governar. Arrocha amarelo! Quarenta pra avançar, quarenta pra melhorar, e surubim vai decolar, vai, vai, vai! Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia, numa mulher pra governar. Pra cima! Quarenta pra avançar, quarenta pra melhorar, e surubim vai decolar, vai, vai, vai! Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia, numa mulher pra governar. É Ana Célia! Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia, com alegria confia, com alegria confia. Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia. Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia. Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia. Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia. Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia. Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia. Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia. Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia. Em Ana Célia eu vou votar, com alegria confia.